salve salve coelhada hoje vamos aí com mais um decabits né para repercutir um pouquinho a contratação do Marquinhos Santos falar um pouquinho sobre ele e sobre a entrevista do salão para justificar essa contratação que saiu ontem né antes de mais nada lembre-se de se inscrever aqui no canal daquele like no vídeo e ativar as notificações para vocês sempre receberem avisos né de quando tem novos conteúdos aqui no canal seja com os decabits seja com o nosso programa né semanal aos domingos é e outras lives e outras coisas que possam aparecer por aqui ok é pois bem acredito que não é novidade para mais ninguém que Marquinhos Santos foi escolhido como treinador do América né e de acordo com o salão ele foi o melhor da lista tríplice que foi montada na qual continha né em especulação o Marquinhos o pintado e o Eduardo Barroca realmente se for analisar que desses três o Marquinhos Santos talvez seja realmente o melhor ou o menos pior já que não é uma lista assim então boa o que faz a gente dar H em como que diante né de tantos nomes que se ofereceram nomes que foram é surpreendentes até porque eram nomes grandes e importantes de como que chegaram numa lista tríplice com Marquinhos Santos pintado e Barroca mas né trouxeram Marquinhos Santos e vamos falar um pouquinho sobre quem é Marquinhos Santos já que uma parte da torcida não conhece pois bem o Marquinhos teve uma passagem é a primeira ele teve um início bastante promissor né ele foi é ele assinou ele foi para o Curitiba né e ali no então o Marquinhos Santos teve um começo é até promissor né ele fechou né estava com o Curitiba é naquela época 2012 2013 foi quando o Alex estava lá também é o retorno dele ele conseguiu salvar o Curitiba do rebaixamento ali em 2012 quando ele chegou a campanha vinha mal ele conseguiu reagir com o clube tentando em 2013 eles não tiveram paciências com a pequena sequência de de resultados e ele acabou é demitido ele vai para o Bahia fica muito pouco tempo ali né é ficou só até julho de 2014 em 2014 o Curitiba traz ele de volta né já que o Alex até comenta né que essa é a contratação do Marquinhos em 2014 é para corrigir o erro que eles tinham feito de ter demitido o Marquinhos Santos ali 2013 né porque era para ter tido mais paciência que não era para ter demitido porque ele caiu nas graças mesmo do Alex que é até certo ponto né isso deu um destaque para ele é na mídia porque o Alex é um jogador diferente mais articulado estudou tá virando treinador agora né mas é um cara que estudou passou por é muito articulado no jeito de falar é entende do do futebol então a opinião dele é muito respeitada né foi era assim como comentarista quando ele trabalhou na ESPN e aí nesse tempo Marquinhos Santos foi ganhando essa projeção como um treinador de ideias novas um treinador que podia vingar né de uma nova geração que tava surgindo e aí o trabalho dele também ali no Curitiba depois foi interessante né ele conseguiu novamente salvar o Brasil no Curitiba tanto é que ele é especulado para ir para o Vasco no fim de 2014 ele acaba assinando mas depois volta atrás e mantém né se permanece no no Curitiba aí para 2016 né aquele 2015 que ele acaba sendo demitido também depois de uma sequência de resultados ruins em 2016 ele assume o Fortaleza ele faz uma campanha relativamente boa com Fortaleza na série na série C o time vinha bem e brigava né pelo acesso é para a segunda divisão na época mas aí ele tem uma proposta do Figueirense para salvar o time no Campeonato Brasileiro ele aceita a proposta do Figueirense mas acaba não fazendo um bom trabalho ele não consegue salvar o time e é demitido no Nessinho do Estadual no ano seguinte depois ele tem uma passagem pelo Pai Sandu é relativamente boa de 2017 2018 ali já pode ver que ele já tá começou treinando times de série C e foi assim é Londrina pegou São Bento então depois de um início relativamente promissor que ele teve com o Curitiba é como trabalho no Bahia não foi tão bom e no Figueirense ele não conseguiu salvar ele começou a fazer trabalhos em times de série C foi o primeiro Fortaleza que até tinha um outro depois Pai Sandu Londrina São Bento e ele chega no Juventude ali né em 2019 na série C e ele vai bem ele consegue o acesso é com Juventude e aí ele chega a passar até depois que ele consegue o acesso ele chega a fazer até o jogo da semifinal e ele renova o contrato até o final de 2020 com Juventude e ele é emprestado para Chapecoense uma vez que Juventude já tava via só lutar pelo título mas já tinha conseguido o principal objetivo que era o acesso a segunda divisão ele acaba emprestado para Chapecoense para tentar salvar o time do rebaixamento ali é em 2019 o que a gente sabe não conseguiu então desempenho na Chapecoense foi ruim entra no time é nos últimos um turno último turno do Campeonato Brasileiro né e aí ele volta pro Juventude e aí o desempenho dele no estadual né no Campeonato Gaúcho não estava bem no início de 2020 e o Juventude acabou demitindo assim que o campeonato paralisou para a pandemia o Juventude acabou seguindo com o pintado conseguiu o acesso o pintado foi mal e eles buscaram o Marquinhos Santos no início de 2021 para essa sequência do do Campeonato Brasileiro o time até o último é fraco o time do Juventude mas é conseguiu fazer alguns alguns bons resultados que está deixaram ele fora da zona né ainda assim é briga por rebaixamento não vai falar que é um time é que que tá bem na tabela não não está agora até está na zona de abaixamento mas por muito tempo ficou ali um pouquinho fora né dos que lutavam até conseguir algumas vitóriasinhas aqui e ali mas como o retorno o desempenho dele foi muito ruim né o desempenho dele nesses últimos oito jogos né foram os jogos do retorno foram maus ele tem acho que duas vitórias uma vitória apenas e sete derrotas foi foi caiu bastante e aí a direção optou por demití-lo e o América acabou contratando aproveitando vendo que ele tava livre já que ele era o primeiro colocado dessa lista tríplice e preferimos investir nele é então sim aí algum pessoal repercutiu comentários da torcida do Juventude elogiando o trabalho do Marquinhos Santos enquanto torcida Juventude critica o trabalho do Marquinhos Santos vai lembrar que o trabalho dele no Juventude ele não vem de agora foi um trabalho que passou por eles na série C e que dá para se falar que pode ser positivo já que a sua campanha na Copa do Brasil daquele ano também foi interessante para o Juventude eles foram mais à frente do que pensaram que iria eles conseguiram acesso naquele ano também então tem esse ponto positivo só que ele também tem um ponto negativo de ter feito alguns campeonatos estaduais ruins como causou a demissão em 2020 é então a torcida Juventude pesa ou mais coisas pesa o período série C pesa o período esse ano então há muita gente critica há muita gente que elogia vai como treinador que fez as comidas e vindas no clube é de se esperar que se tenham admiradores e críticos né então não dá para levar nem com tanto ferro nem com tanto fogo nenhuma das duas projeções o que se dá para falar da carreira dele é que por mais que ele tenha tido um começo promissor é no tempo dele de Curitiba tenha ganhado a simpatia do Alex é que fez muitos silogios ao trabalho dele principalmente com a questão de gestão de vestiário que ele tem ele também teve aspectos ruins a carreira dele não decolou é ele não conseguiu fazer bons trabalhos fora depois do Curitiba e não conseguiu mais se encaixar ali no mercado de série A ele é um treinador que tem treinado a série A ele teve a chance com dois times que lutaram contra o rebaixamento e ele não conseguiu salvar os times né que foram Figueirense e Chapecoense teve a chance agora com juventude que ele entrega o time na zona de rebaixamento então assim a de se é ter alguma preocupação e tem aspectos de salvar do Curitiba duas vezes então que Marquinhos Santos é a gente está trazendo aí entra a parte do porque eu sou crítico né a essa contratação o Salon até disse na entrevista que um dos motivos pelo qual é eles contrataram eles queriam um treinador que quisesse estar na América dando a entender que na verdade uma assim meio que não queria uma assim aproveitou a América porque era uma chance que tinha que ele estava desempregado mas não é um treinador que viu a América como um passo importante na carreira bem é eu acho que tem tem o peso dos dois lados se o América realmente ver o clube o clube também dificilmente Marquinhos Santos fica ainda que faça um bom trabalho porque não é um treinador que está exatamente gabaritado o que é acredito que um investidor que vai querer colocar mais de um aporte financeiro maior vai criar um treinador que possa entregar algo mais do que o Marquinhos mostrou que consegue entregar até o momento então imagino que vai se trocar o comando técnico até por isso o contrato dele vai só até o fim do mineiro é e nesse ponto são três meses dificilmente a gente perderia o treinador porque um outro clube buscou nesse momento e aí era só fazer um contrato uma cláusula de rescisão que salvaguardasse esse lado nosso melhor do que foi feito com o Mancini por exemplo é mas um treinador que tivesse mais respaldo tivesse mais competência tivesse mais nome não é o caso do Marquinhos Santos hoje o América é um patamar acima do que o Marquinhos Santos está na carreira Marquinhos Santos é um treinador que está tentando se firmar é mas assim que os trabalhos relevantes dele foram trabalhos relevantes em série C salvo o primeiro trabalho dele no no Curitiba né ainda assim na série C alguns dos trabalhos foram medianos não foram nem trabalhos que foram bons então é de 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 levantar um pouco ficar um pouco preocupado né voltou não voltou ser para ser contra né não claro que não é tem a chance que é um time ajeitado ele não tá pegando um time que é terra arrasada ele tá pegando um time que é tem alguns problemas de ataque eu tenho as minhas dúvidas se ele é capaz de resolver esses problemas vi de que é na carreira dele como um todo né a média de gols é que o time tem é 1.2 então não é uma média exatamente muito alta e a o a questão acredito que ele conseguiu pelo menos manter a parte defensiva apesar de ter uma média de 1.09 gols sofridos também né nos jogos todos em que treinou contando todos os clubes que ele passou essa carreira né então é não é um treinador que dá para se dizer muito vitorioso né dos 308 jogos em que ele treinou até hoje ele teve 147 vitórias ele empatou outras 112 vezes e perdeu 129 então é o aproveitamento dele ganha 38 por cento dos jogos né empata 29 perde 33 não aproveitamento ruim acredito que o aproveitamento se mantenha assim é na para esses jogos restantes da série a possa ser suficiente para nos manter mas não é um treinador que me empolga pelo contrário me causa certa preocupação pelo estágio de carreira mas a gente só não se torcer foi o escolhido para comandar então vamos torcer que ele reencontre né é esse bom trabalho que ele fez no curitiba que ele consiga dar essa guinada na carreira ele é um treinador também que vem da academia na formação física apesar de ter tentado ser jogador não conseguido então ele pode ter ideias interessantes mas se ele para mim é um treinador que está tentando subir na carreira e por mais que o américa seja um passo importante porque a chance dele se solidificar na série a é ainda assim o américa é uma partilheira acima do que ele consegue treinar no momento e isso me deixa bastante preocupado porque a gente está investindo né é o ano que era para a gente conseguir ficar na série a a gente está investindo esse ano que é importantíssimo para a gente é a nossa é a nossa mudança de patamar né a gente está oferecendo uma mudança de patamar a um treinador que eu não sei se tem garantias que possa mudar o nosso patamar e a gente precisa hoje um treinador que mude o nosso patamar como time que se estabilize em seriar porque isso vai ser muito importante até mesmo para fins de é do clube empresa conforme o salum explica né no na entrevista que ele deu ontem então me preocupa é a é essa aposta né que foi feita no marquinho santos é uma aposta melhor do que apostar em pintado e barroca que pintado sim que barroca eu acho que o risco era bem similar porque eles são é apresentação diferentes né nessa eles os defeitos deles são diferentes qualidades então isso para mim só uma aposta que o risco era bem parecido eu teria ido uma aposta de um risco menor em um treinador mais capacitado mais gabaritado mas não não foi o que foi feito só não cessa torcer e torcer para que ele é quebra um pouquinho o nosso ciclo né de utilização de certos jogadores como toscano rodolfo é alan russell entre outros porque esses a gente sabe que é não 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 dão então que a gente oxigene ali o nosso ataque que a parte mais precisa de mudanças com jogadores da base por exemplo ok é bem a gente vai comentando aqui né sobre aspectos quando tiver aspectos até táticos modificações e quando tiver notícia né mas é isso que eu tenho para falar sobre o marquinho santos um pouquinho ok lembra de sempre se inscrever aqui no canal da aquele like no vídeo você gostou e comenta aí o que você espera é do marquinho santos no américa você ficou feliz você ficou triste é se você apostaria nisso também ou se você também assim como eu tenho as suas preocupações ok um abraço a todos e falou adeus e 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